Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você acompanha todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da Operadora NET, 8 Vivo Fibra e 22 da Megafsat. Agora, aqui conosco hoje, nosso entrevistado é o José Pedro da Silva, José Pedro que é ex-cutista, ex-presidente do PT de Osasco, vinculado ao movimento sindical, um batalhador da nossa região. Então, José Pedro, obrigado por reservar um horarinho da sua agenda para vir conversar aqui conosco, eu sei que a temporada não está fácil, a gente tem aí uma grande luta pela frente e você é um dos partícipes mais ativos dessa luta, mas obrigado por vir aqui conversar conosco. Eu que agradeço a abertura que o sindicato está dando, você como repórter aqui me entrevistando, e eu que agradeço em poder colocar um pouco aquilo que eu vejo da sociedade. eu fico extremamente agradecido, o senhor Arruda, o senhor diretor do sindicato lá e o companheiro Neto lá. Obrigado. E junto aqui comigo o nosso companheiro de sempre, o Arruda, diretor de comunicação do sindicato. Tudo bem, Arruda? Muito bem, José Pedro, né? Obrigado aí por comparecer, para trazer um pouco do que foi, do que aconteceu no passado, na realidade, né? E o que vai estar acontecendo agora no presente. E dizer também ao comerciário que nós estamos aí com a Copa, Secocopa, né? Que está começando agora no mês de julho, eu gostaria que vocês participassem, fizerem as suas inscrições, que vai ser muito bacana. Como todos os anos, né? Vocês participam, esse ano não poderia ser diferente. Participe, traga a sua família, faça as suas inscrições, que vai ser muito bacana. Olha aí, a Copa do Mundo é acontecendo e a Copa do Secó é simultânea. É isso aí. Mas não vai coincidir os jogos, não, né? Não, 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 não. Então, tá bom. José Pedro, conta um pouquinho para a gente, você é originário aí do movimento sindical, né? A luta começou nos metalúrgicos aí, metalúrgicos de Osasco, você foi vice-presidente do metalúrgico de Osasco. Conta um pouquinho aí dessa tua trajetória no movimento sindical, como é que você descobriu o sindicalismo? Eu comecei a minha luta, realmente, não foi nem assim, no metalúrgico primeiro, né? Eu era agricultor, trabalhador sem terra. Chego em Osasco em 61, fui servente de PD, inclusive aqui no Cenearte aqui, eu trabalhei aqui na construção do Cenearte em 61. Olha aí, que bacana. Depois eu entrei na Sambra, Sociedade Gordoveira do Noleto Brasileiro, foi meu primeiro emprego fabril. Trabalhei lá e lá eu encontrei uma pessoa que era um militante do Partido Comunista e era militante operário e que me levou para ser sindicalizado. Me falou de sindicato, a primeira vez foi esse, companheiro Arthur. Eu não sabia o que era sindicato, tá entendendo? Aí ele que me introduziu no movimento sindical. Depois, na ditadura, aí eu fui mandado embora em 64, não por causa do movimento, porque eu ainda não era conhecido. Saí por corte de emprego mesmo. Aí vim trabalhar na Cobrasma. Trabalhei na Cobrasma de 65 até 67, também fiquei sócio sindicato, mas não era um ativista. Tinha nascido já dois filhos, eu estava ganhando salário mínimo, tinha que trabalhar demais, e dia, de noite, hora, essas coisas todas, eu não me envolvi. Mas já tinha uma certa visão. Aí quando eu volto para Osasco em 1971, trabalhando na Bloboveli, como caldeireiro, adquiriu a profissão, já tinha uma visão mais aprofundada da luta de classe, aí eu entrei na chapa do Enos Amorina, como vice-presidente do sindicato do metalúrgico de Osasco, e eu sendo caldeireiro da Bloboveli. Então minha luta começa daí. Esse foi um passo que eu tive, trabalhando no metalúrgico aqui de Osasco, na Bloboveli, vice-presidente do sindicato, durante três anos. Aí depois, em 77, nós divergimos, e aí eu lancei uma chapa de oposição, eu perdi, mas estava conhecido no cenário político, eu já tinha conhecido Lula em 1975, Lula virava presidente lá e eu virava vice aqui. E aí foi, no trabalho aí, lá na Bloboveli, eu continuei sendo um ativista da Bloboveli, e andando pelo país fora, falando das lutas sindicais, falando da possibilidade de uma central de trabalhadores, que nós já defendíamos uma central única de trabalhadores. Na época não existia. Já não existia, não, não, porque a iniciativa de central, o embriel de central, no governo Goulart, depois tinha abortado com a ditadura. O governo Goulart, inclusive, deu permissão para se criar a CGT, e aí tinha até, no meio do ministério dele, tinha uma pessoa que era da central para discutir o seu programa do país, para defender o processo, a pauta dos trabalhadores. Só que com o golpe da ditadura militar em 64, acabaram também com a CGT e todos, e os só surgiu em 66, aliás, a Arena e o MDB. Está certo? Então foi assim. Agora, você levou essa experiência de luta, toda essa participação no movimento sindical, no determinado momento, para a Europa, lá com o Zé Ibrahim, na época do exílio do Zé Ibrahim. O Zé Ibrahim, para os telespectadores que não conhecem, foi um ativista sindical importante aqui da região, tem livros sobre a participação dele no movimento sindical, da luta dele contra a ditadura, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos também, o Zé Pedro preso por conta da ditadura, por conta de ser o presidente. Agora, no momento que ele estava exilado na Europa, você foi lá encontrar com ele para uma atividade importante lá. Conta um pouquinho dessa história. Veja bem, eu não havia conhecido pessoalmente o Ibrahim quando ele virou presidente do sindicato. Fui conhecido quando ele virou, de nome, porque eu estava também em São Paulo já, tinha saído da Cobrasco, de Osasco, tomaram a Cobrasco e foi para São Paulo. Aí o Zé Ibrahim tinha virado, com 19 anos de idade, presidente da Comissão de Fábrica da Cobrasco, que é uma maneira das mais importantes da organização do trabalhador, é no interior do trabalho, ter essa comissão que vai intermediar os conflitos ali entre trabalhador e patrão. E Zé Ibrahim, com 19 anos, tinha saído do Senai, estudado no Seniarte, virou presidente dessa comissão e logo em seguida, em 67, ele vira, ele se elege presidente do Sindicato Metalúr de Osasco. E aí em 68, tem aquele movimento paredista aqui em Osasco, que fizeram a greve, né, está certo? E uma greve bastante radicalizada. E aí foi passada... A greve da Cobrasco. A greve começou na Cobrasco, já tinha outras empresas que começaram a aderir, né, promoverem, Barreto, Quero e assim por diante. E o Zé Ibrahim na frente do sindicato aqui. O Zé Ibrahim, uma série, uma gama de outros trabalhadores importantes, e muitos deles ainda vivem até hoje, né. O Zé Ibrahim, infelizmente, já faleceu, né, três anos atrás, mas você tem ainda, que está com a gente aqui, que marcou época junto com o Zé Ibrahim, companheiro Roque, o Espinosa não era metalúrgico, mas hoje é intelectual, participou. Participou da greve. O João Joaquim, que é até meu compadre, o Joaquim Miranda, tá certo? O Inácio Gurgel, que também já faleceu, que era um nordestino bastante poeta, né. Grande poeta. Grande poeta, tá entendendo? Eu tinha uma gama de companheiros de primeiro time. O João Cândido, que está vivo, está há 80 e poucos anos, morando em São José dos Campos. O Tigrão, que hoje, o Otaviano, que hoje é presidente da UAPO, né, da UAPO, né. Então, quer dizer, era uma gama de gente de primeiro time, era uma seleção de gente boa, né. E o Zé Ibrahim era, assim, o comandava o sindicato, né. Aí ele cai o sindicato, um bocado desse pessoal é preso, o companheiro Groff, que na época era o presidente da comissão de fábrica, sofre muito na mão da ditadura militar e depois o Zé Ibrahim e o Roque foram exilados na hora que pegaram aquele embaixador e exigiram, os guerrilheiros exigiram que se trocasse o embaixador por liberar eles lá na Gélepa e depois tomou o rumo dele. É importante frisar, né, Zé Pedro, que a gente entrou aí para a questão da greve de 68, é que não foi uma greve, inclusive, política, foi uma greve por direitos dos trabalhadores, né. Não tinha coisa, política sim, no sentido de reivindicar uma política, né, melhor para o trabalhador, mas assim, foi uma greve que lutava pelos direitos dos trabalhadores na fábrica, não foi uma greve organizada de cúpula, os próprios trabalhadores foram parando, foram com o apoio do sindicato, né. Agora, para ver qual é o problema de uma ditadura militar, né. Já chegou com a repressão, prendendo todo mundo, é uma greve histórica na cidade, é uma greve histórica no país, né, mas que contou aí com uma repressão ferrenha do governo militar. Pois é, esse que é um problema hoje que nós estamos vivendo, que os trabalhadores, quem não viveu naquele tempo, precisava ler o que aconteceu naquele tempo para saber o que é um processo de ditadura militar. Quando a gente vê pessoas mal informadas, defendendo a ditadura militar. Ditadura militar, o que ela fez nesses 21 anos, vai se descobrindo que cada vez mais fica mais claro que não é solução para uma nação. A solução para uma nação e para o mundo é a democracia direta, geral, tá entendendo? Portanto, essa greve que foi feita, foi feita em Contágio e foi feita em Osasco, era a greve contra o arrocho salarial imposto pelaquela ditadura que entrou, que não tinha direito de greve. Por que não tem direito de greve? Direito de greve é o direito universal dos trabalhadores. Conquista que os trabalhadores foram adquirindo através de suas consciências, que inclusive na Europa, depois aqui no Brasil, no tempo do anarquismo e tal, assim por diante, e se criou o sindicato justamente para isso, para defender o trabalhador. Porque antes de existir sindicalismo, o trabalhador era praticamente escravizado. É só ver a história. Eu fui estudar isso, você está entendendo? E as coisas começaram lá na Europa, as empresas que faziam o carvão, as tesselagens. O trabalhador não tinha direito algum. Trabalhava muitas vezes trancado dentro da fábrica. 18 horas por dia, sem direito à pausa. Muito insalubre, salário uma merreca, não tinha nada que organizasse a vida capital de trabalho. O patrão era o soberano, está certo? Aí você trabalhava, trabalhava, trabalhava. Quando você não aguentava mais trabalhar, ficava doente, você era encostado, saía fora, desocupava a área, e você não era aposentado, você não tinha caixa, você não tinha nada. Está entendendo? Foi assim que nasceu o movimento sindical. E eu quero aproveitar um gancho, companheira Rosa, que você hoje é dirigente sindical, você é companheiro Neto e a diretoria de sindicato dos comerciários, os demais sindicalistas. Eu venho acompanhando a dificuldade que é fazer sindicalismo hoje. Porque se no tempo da ditadura nós tínhamos a ditadura que ferozmente veio para cima do trabalhador, está certo? Inclusive caçando o sindicato, hoje eles fazem umas coisas na base da política errada, a política de combater, de descaracterizar o sindicalismo. Está certo? Primeiro, tirar os recursos do sindicato, diminuir os recursos do sindicato, que é para matar a míngua. E eu quero dizer aos companheiros que é assalariado, não precisa ser operado, os assalariados, quero dizer, deixar aqui, um velho de 76 anos, que passou mais de 55 anos de sua vida lutando em prol da classe trabalhadora, eu compreendi que a ferramenta sindical é a ferramenta, sabe, que vai estar o tempo todo no interesse dos trabalhadores. É por isso que agora, nas greves agora, o João Dória, o João Falador, o João Mentiroso, prefeito de São Paulo, o João que entrou fazendo o compromisso de ficar com o ator, não fica dois anos, diz que greve é coisa de vagabundo. E aí eu me lembro que eu estudar a história da classe trabalhadora, toda vez que o trabalhador fez um movimento para poder melhorar a sua condição de vida, foi chamado de baderneiro e de vagabundo. O trabalhador, para essa gente elitista, exploradora, é só para dar lucro e poder para eles. Só para dar lucro. Na hora que você começa a pensar e começa a atuar, você é taxado de vagabundo, você é taxado de quadrilha, e assim por diante. Olha agora as greves dos caminhoneiros, está certo? Aqui em São Paulo, na Câmara de Vereadores, mulheres, professoras, receberam murro de policiais, sangrou, várias delas saíram sangrando. No Paraná, o Beto Riche, do PSDB, botou cachorro policial que atacou o jornalista, ou não foi? Estou falando mentira? Saiu na televisão. Então, é assim que essa gente trata o assalariado. E daí é importante vocês, cada um que está ouvindo aqui, prestar atenção. Presta atenção no que está acontecendo no nosso país hoje. Toda essa onda contra as organizações que defendem o povo, por que está acontecendo? É para dar mais lucro para eles. Aí rebentaram a CLT, que era rebentar ainda mais a Previdência Social. Está certo? A ameaça de privatizar tudo. Privatizar tudo. Rebentar o nosso patrimônio, jogar na mão das multinacionais americanas e europeias, e o povo brasileiro vai ficar assistindo isso, minha gente. Então, não pode, não pode. Porque o que eles querem fazer, cada vez mais... O cara deu agora, disse que o salário mínimo ia ser R$ 2.006, R$ 2.004, já tirou R$ 4.00. O que é isso? Ele quer tirar só nas costas do mais pobre. Tem que parar com isso. Agora, o mais pobre tem que compreender que lado ele está. Ele tem que compreender quem é que faz a luta com ele e para ele. Pois é, o momento para o sindicalismo é bem difícil, não é, Rúlio? Difícil. Uma criminalização, vamos dizer assim, dos sindicatos. Então, eu quero dizer... É óbvio que existem entidades, como tudo no país, tem entidades que desenvolvem, de fato, um trabalho de base. Não é o caso do Secord, muitos outros, os metagurgos, muitos outros sindicatos aguerridos aqui da região, do Brasil todo. Agora, o fato é que ao minar o sindicato, o governo elimina a possibilidade do trabalhador se organizar para lutar por melhor salário. Às vezes, não é tanto salário, a queda da inflação, tirou um pouco a questão do salário, mas o trabalhador precisa entender que a CLT é uma base que agora está sendo esfacelada, mas ela não garante a maioria das coisas de que ele se beneficia. A maioria das coisas que ele se beneficia está ali na convenção coletiva, que é um sindicato, o sindicato da categoria dele, no caso dos comerciários do Secord, no caso dos vigilantes lá, os sindicatos vigilantes, os sindicatos metalúrgicos, que é um sindicato que garantiu que foi lá, sentou, negociou, ameaçou parar, ameaçou fazer isso, ameaçou fazer um movimento com a força dos trabalhadores e que garantiu aquele benefício na convenção coletiva. E aí, sem a força do sindicato, o trabalhador pode ficar sem essa convenção coletiva e vai voltar para a CLT na próxima temporada. Com certeza. E aí, quando você vai voltar para a CLT, a CLT está arrebentada. A Constituição da Lei Trabalhista está arrebentada. Então, eu quero dizer aqui, dá a minha fraternidade e a solidariedade aos companheiros que estão no movimento sindical hoje. São dois momentos difíceis. O momento que nós passamos lá atrás, no tempo da ditadura militar, que era feroz, e o movimento agora. O movimento que está agora é para destruir na cabeça do trabalhador que um dia por ano, que bota na cabeça do trabalhador, que esse dia por ano vai fazer uma diferença enorme, faz uma par de trabalhador ficar contra isto. E aí, a entidade sindical precisa de dinheiro para poder defender o próprio trabalhador. Como é que ela vai pagar advogado? Como é que ela vai fazer um boletim para a categoria? Como é que ela vai botar carro de som para ir, para poder... Está entendendo como é que ela vai fazer? Então, eu digo para o trabalhador, olha, se eles conseguirem fazer o que eles querem fazer com o movimento sindical, nós não vamos ser só explorados, não. Nós vamos voltar para a escravidão. Vai voltar para a escravidão como era antes, há 200, 300 anos atrás. É disso que se fala. Portanto, o trabalhador salariado leia, aprenda e valoriza a sua ferramenta de luta, que é o movimento sindical, que é o sindicalismo. Evidentemente, concordo com você, que onde está o ser humano pode haver erros, erros pontuais. Sim, pontuais. Está certo? Agora, se tem uma diretoria que não está funcionando, se tem uma diretoria que está fazendo falcatrua, o trabalhador poderá montar a sua chapa, ele poderá ir lá para a diretoria, participar, colocar sangue novo dentro da democracia. Quem tem que decidir o que é o sindicato e como ele tem que agir é os trabalhadores e o povo dos salariados. Não deve, não pode, a classe dominante usar o Estado que nós temos aqui, que já põe a polícia, que já põe a grande mídia, que já põe o parlamento contra uma ferramenta que foi construída há séculos pelo trabalhador. O trabalhador, se perder essa ferramenta, ele está fadado cada vez mais a andar para trás. Zé Pedro, agora vamos falar um pouquinho de conjuntura política. Você foi presidente do PT de Osasco, é um militante histórico do PT de Osasco, ajudou a fundar o partido na cidade, continua militante. Como é que está a situação, a avaliação do partido em Osasco em relação às eleições que estão por vir? Primeiro, eu queria dizer que eu fui dos primeiros sem filiado do PT nacional. Eu tenho esse documento em casa, que eu peguei agora para a luta pela anistia. Eu fui anistiado agora no mês de março, lá em Brasília, recebi anistia. Uma reparação que, dentro da democracia, hoje se faz uma visão de que foi o exagero que fizeram com a gente. Então, eu fui anistiado como outros foram. E, quando surgiu o PT, eu fui o primeiro sem filiado desse documento, que lançou o estatuto do partido. Bom, e aqui em Osasco, já deu, nesse momento, eu já tinha amizade com o Lula, candidato do sindicato, nós montamos aqui um bom núcleo de pessoas para fundar o partido aqui. E aí eu venho tocando o partido. Em 82, o Lula foi candidato a governador, eu fui candidato a deputado federal. O Marco Martins, candidato a deputado estadual. João Paulo e a Rosa se elegeram vereador, que era tudo junto, né? Era governador de estado, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador e prefeito. Tudo junto, na mesma eleição, ele me lembra, em 82. A partir daí, eu fiquei sempre na atuação. Ganhando a vida, fazendo o movimento sindical, fazendo o PT e tal. Não me elegi deputado, mas ajudei a eleger outros companheiros. Não tinha visão de que podia chegar mesmo. E fiquei no partido até hoje, né? Teve umas brigas aí, em 85, eu não posso negar isso. Teve umas brigas internas, tivemos muita briga interna. E aí, nesse momento, eu saí fora do PT, fui para o PDT. Mais um ano depois, o companheiro Lula veio na minha casa. Me chamar que eu deveria voltar para o PT. Que tinha sido feito em justiça comigo no PT. E a minha saída do PT foi por causa de uma justiça. Ainda ele usou essa frase. O movimento operário, é difícil chegar a construir um militante com a visão que você tem, com a bagagem que você tem, isso leva 20 anos. E nós não podemos abrir mão de você. Você, inclusive, já participou de outros partidos, como eu fui de organização clandestina, tinha sido do MDB antigo, né? Junto com o Parro aqui. Você já tem uma experiência partidária. Eu não tenho. E quem não tem, pode haver erro. Embora não foi o erro meu aqui, foi o erro cometido aqui em Osasco, mas eu estou convidando você, sua esposa e seu pessoal para votar para o PT. E aí eu pensei, pensei e voltei para o PT. E ele ainda disse assim, você vota, volta para o PT, não precisa voltar de cabeça baixa e como Maria Madalena, de cabeça baixa. Ainda falou assim, usou a palavra, não vota como Maria Madalena, arrependida, não vota, fazendo política que você tem moral junto aos trabalhadores. Aí eu repensei e voltei para o Partido dos Trabalhadores. A partir daí, estou até hoje aqui no PT. E quero dizer que nós vivemos aí uma conjuntura muito difícil, porque ao mesmo tempo que as elites sacaram que havia uma efervescência no Brasil e na América do Sul e na América Latina, das forças de esquerda que começou a ganhar governos e começou a transformar e colocar na roda do dia da sociedade pessoas que antes eram marginalizadas, essa onda que ele chama de esquerdista, de comunista, e acho engraçado, porque eu não sei como é que esse pessoal que fala tanto de comunismo, que tudo para eles é comunismo. Tudo é comunismo, né? Eu fico pensando, como é que eles vão na feira comprar tomate? O tomate é vermelho, morango, muitos deles torcem para o framengo. Ah, toma envergonha na cara, pô, sabe? Tudo é comunista, padre começa a falar, é comunista. Um repórter começa a agir como repórter, um jornalista agir como repórter isento, falando a verdade, vira petralha, vira comunista. Ó, para com isso, toma envergonha na cara, você entende o que é uma democracia, está entendendo? Então, assim, eles ficaram muito bravos porque surgiu figuras aqui da esquerda, como o caso do Lula, que começou a extrapolar o nosso país, o nosso continente e o mundo, com uma moral muito grande, e tendo o erro, sim, que eu não sou hipócrita de dizer que não teve alguns erros, teve alguns erros. Quem não erra, quem não faz nada, se eu ficar em casa, comendo, beber, dormindo, se eu pudesse, eu podia não errar, mas estava errando por omissão. Então, quem faz as coisas, vai ter hora que vai errar. Você, no sindicato, quantas vezes vocês fazem no sindicato dos comerciais uma avaliação e falam, autocrítica aqui, ó, nós temos que melhorar aqui, não é assim que faz as coisas? Podia ter feito diferente aqui ou ali, né? Isso, está entendendo? Então, assim, ó, o Partido dos Trabalhadores, eu posso dizer, que pagou um pato muito grande. Nós não pagamos só o pato da Fiespa agora, que jogou o povo na rua para tirar a Dilma. O pato que nós pagamos, desde a hora que começamos a construir o PT, que era petralha, que era comunista, que era pessoas que, se o Lula ganhasse, ia tomar sua casa, ia tomar seu sítio, ia tomar sua fazenda, não era isso? Não era uma coisa. Que o Lula tinha a casa no Morumbi, engraçado, essa casa não apareceu até hoje. Então, agora não é mais Morumbi, agora é o tripeco do Guarujá, né? Também diz que é do Lula e não consegue provar que é do Lula, né? Então, assim, nós vivemos uma conjuntura, o Lula, o governo dele, um gênio na política, eu acho, discordo uma série de coisas, né? Mas eu tenho que reconhecer que é um gênio, porque é o seguinte, a pauta que a esquerda quer para o país e para o mundo, você não faz ela através de uma democracia como a nossa, dentro dos modos capitalistas. Você pode melhorar algumas coisas, porque você vai para a presidência da república, você vai para o governo, mas você não está sozinho, você não é absoluto sozinho. Você tem que levar em consideração os poderes que estão em volta, você tem ali o... Isso tem que ser assim mesmo, não estou reclamando disso. O judiciário, o executivo, tá certo? E o legislativo, né? E o legislativo, tá certo? Então, nesse sentido, ele vendo que é o seguinte, no legislativo, o PT fez, no primeiro mandato, 89 deputados. Mas você precisa de 300 para poder fazer as mudanças essenciais. Se você só tem 80, você tem que negociar com os outros. Tá entendendo? Aí foi daí que fez essa aliança, até com o PTB, com o PMDB e assim por diante, tá certo? Só que eles fazem aliança com a gente para governar, mas eles não fazem o nosso tudo, o nosso potencial de trabalho, nossa filosofia de governo. Não é uma aliança programática. Programática, eles fazem algumas coisas e estão de acordo, outras não. Então, você não, você, é melhor, em vez do seu carro numa rodovia, você não pode correr 100 por hora, mas você não parar, já está bom, corre a 10. Foi isso que Lula fez. Tá certo? Bom, eu podia fazer mais reforma agrária, fazer reforma política, mas não vou conseguir fazer só com o PT. O PMDB me dá uma base para poder fazer razoavelmente as coisas, mas eu não posso fazer uma coisa mais radical. Então, ele foi trabalhando nesse nível, tá certo? Só que do lado deles, eles entraram para roer por dentro, para poder fazer o trabalho por dentro. A hora que puder enfraquecer a gente, eles arrumou o golpe na Dilma, tá certo? Então, o PT hoje paga uma dificuldade, tem uma dificuldade enorme, e agora estamos saindo já das cordas, viu? Hoje, o Partido dos Trabalhadores, na sociedade brasileira, já está, ainda sábado, sexta-feira, eu tive reunião com o ex-presidente Rui Falcão, eu vi análise lá de que o partido saiu de 6%, está com 20% a 21%, a nível nacional. Evidentemente, tem lugar que tem mais, tem lugar que tem menos, tá certo? Nas pesquisas, ele já ganha aqui em São Paulo, na capital, no estado de São Paulo, está certo? Com legenda mais lembrada aí, né? Pois é. Mais da preferência. Então, mais nas pesquisas, né? Ele já ganha em São Paulo, né? Então, isso mostra que, apesar de toda uma mídia, todo um conservadorismo e todo um fascismo colocado para cima da esquerda, e principalmente aquele que é o ponta de lança, que é ele, mesmo assim, se fazer eleição hoje, ele ganha. E o motivo dele estar preso não é mais nada, nada menos do que isso. Se deixar a eleição livre e direta, ele vai ser eleito. Tá certo? Zé Pedro, infelizmente o nosso tempo está ganhando ao fim. Queria agradecer aqui a tua participação. Muito obrigado por vir aqui no nosso programa TV Secor. Arruda, muito obrigado também pela participação. E a gente vai ficando por aqui. O TV Secor, você já sabe, toda segunda-feira, aqui pela TV Osasco. E também, você já sabe, fique sócio, não fique só. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de serem associados. Eu aguardo você na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho